Olha, olha os brutos. Oite! Que vídeo cacetada! Oite! Acabei de gravar uma vídeo cacetada de um ganso aqui. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Galera, hoje nós vamos fazer um sistema aqui, novo aqui, porque aquele que nós tinha aqui precisamos tirar aí que nós jogamos os peixes aqui dentro do lago. Os peixes estão todos dentro do lago aqui. Galera, hoje nós vamos fazer um sistema aí para tilápia. Eu e o Tião quer mostrar aí, fazer um sistema de tilápia aí. Tipo um exemplo para vocês aí, ó. Quem quiser criar tilápia também. Não, no lago eu poderia jogar no lago, não tem as tilápias que eu quero criar. Mas no lago ali eu quero jogar peixes variados. Não quero jogar uma quantidade assim boa de peixes. Só dentro do lago. Ali eu quero variar, atrair. E os peixes da minha região aí, eu quero misturar e fazer aquele lago bem top aí para vocês, beleza? Hoje eu e o Tião aqui estão montando. Vamos montar. É pegar essa geladeira aqui, galera, ó. que eu não estava usando. Eu comprei os canos, ó. Comprei cano. Comprei a mangueira que está ali do lado do Tião. Comprei o drepox para poder colar um estudo que tem nessa geladeira aqui. Para a gente montar o sistema de tilápia aí, beleza? Vamos puxar aqui. Nós vamos mostrar um passo a passo aí. Tião que vai me ajudar aqui. Porque Tião é pedreiro, né, cara? Antes de ser YouTube famoso aí, Tião era pedreiro. O cara manja das paradas e eu pedi a ajuda dele aí. Ele aceitou, beleza? Link do canal do Tião na descrição do vídeo aí, gente. Vai lá e dá uma moral aí que o cara é gente boa pra caramba. Não é não, Tião? Beleza? O Tião está passando do drepox ali que nós vamos tampar os buraquinhos. Gente, vocês montando essa parada aí, vocês montando esse sistema aí, usando geladeira, verifique se não tem um furinho aí para não passar sufoco aí. Precisa tirar água e tapar todos os buraquinhos que tem, beleza? Nós vamos usar o drepox. O Tião falou assim que é bom. Eu não entendo, mas o Tião falou que é bom e vai dar certo, beleza? Vamos lá? Isso aí, galera. Eu estou aqui maçando aqui, gente. É, ele falou drepox, mas é mentira. Isso aqui é trigo. Trigo. Nós estamos aqui maçando aqui. É drepox. Brincadei, galera. Drepox. Uma maçã aqui. Para a gente estar passando os buraquinhos, né, Rodrigo? Galera, aqui o casco está tudo quebrado. Os quebradinhos. Vamos passar aqui para estar tapando. Tá vendo, galera? Olha só. Vocês têm que verificar isso aqui, gente. Tá vendo? Passar o drepox aí para tapar os buraquinhos aí para não ter vazão de água. Com duas horas. Duas horas. Depois de você ter passado, já pode usar que já está cedo. É isso. Verifique antes de colocar água e colocar os peixes aí. Se não, depois... Passa raiva aí. Tem que tirar todos os peixes, tirar a água. Vai dar um problema aí. Sempre verifica. Colar aqui, né, Rodrigo? E o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar a bomba. Minha bomba que eu usava no laguinho. Vou colocar no lago para puxar para essa geladeira aqui, ó. Colocar nessa geladeira. E dessa geladeira aqui, nós vamos puxar e jogar nessa geladeirazinha aqui para jogar para dentro do lago. Aqueles dois filtros meus ali, ó. Aqueles dois filtros meus ali, eles dão conta. Porque a bomba que eu comprei é de 12 mil litros. Entendeu? O lago aqui tem em torno de 5 mil a 6 mil litros, mais ou menos, aí. E a bomba tem capacidade suficiente de frio, tá aí? Tanto da geladeira aqui, quanto do lago. Beleza? Aqui é fechado? É. Aí, galera, ó. Tampamos tudinho aí, ó. Todos os buraquinhos. Top. Sempre verifica aí, vê se tampou tudinho. E vamos planar ali para poder... A geladeira ficar retinha ali para poder dar vazão de água, ó. Prontinho aí, galera. Olha só. Eu gosto demais de mexer com isso, gente. Para poder criar esses peixes. Planando aí, Tião. Rapaz, Tião, isso é bom mesmo, hein, Tião. Planando a minha inchada. Isso é inchada. Não tem inchada, mas ficava com a pá. É pá não, né? Não quer? É... Caladeira. Furadeira. Caladeira, mano. Caladeira, né? Caladeira. Furadeira. Ei, Tião. Vamos botar as lajotas ali, galera. Tem umas lajotas ali que nós vamos colocar. Está meio cheio de lama aqui, galera, porque aqui é barro. E deu uma chuvada, né? Vem, faz um... Vamos mostrar aqui. Olha a criação do meu pai aí, ó. Rapaz, tem pato, galera. Olha só. Tem ganso. Esses bichos aqui são brabos, tá? Ui, ui. Olha. Olha os brutos. Oite! Que vídeo cacetada. Oite! Acabei de gravar uma vídeo cacetada de um gancho aqui. Dá-me em meio! Dá-me em meio! Aí, o bichão. O bicho é bruto, hein? Olha. Rapaz, esses bichos são bonitos demais. Olha. Galera, o que fizemos aqui? Colocamos um franjo aqui para poder passar a encanação para jogar no lago. E vamos colocar lá... Botar em pé assim, Tião? É. Eu pensei que ia colocar deitada. No meio de quebrar. Dá-se? Não sei. Mais ou menos aqui, né? É. Aí, galera. Como é que vai ficar? Vamos colocar... Isso aqui vão mexer ainda, né? Tá. Não vou mexer aqui ainda. É isso que sai, ó. Depois, se eu colocar isso aqui, Tião, ó... Não, eles vão deixar cair indireto, né? É. Pode deixar cair indireto, né? É muita coisa. Muita gambiarra. É que tinha no outro sistema aí que eu tinha criado aí antes de fazer o lago aí para vocês aí, ó. Aí, d'água de lá vai cair aqui. Aí nós colocamos uma estilápia bruta aí para poder crescer aí para nós aí. Beleza? E mostrar todo o processo aí de acompanhamento aí para vocês aí. Valeu? Aí, galera. O Tião está montando, né? Eu só estou mostrando para vocês aqui que eu não entendo nada disso aqui. E eu estou segurando os canos. Olha, debaixo aí, ó. Está vendo? O franje está aqui. O cano já está esticado aí que o Tião cortou um pedaço aí. Olha só. Está ali. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil para a gente estar trabalhando, né? Isso aí, ó. Bem aí, ó. Bem prático. Olha isso aí, Valério. Abriu um pouquinho porque o franje não dava para alcançar aquilo lá de fora. A gente cortou e fundou para dentro aí. Isso. O T está aqui para poder jogar. Joga um pedaço de cano aqui para poder dar altura para jogar lá dentro do lago. E os bichos estão gritando. Olha o bicho que grita. Isso é o fundo musical, galera. Olha. Fundo musical. Olha o bicho que grita, velho. Hein? Deixa eu pegar a cola aqui, Tião. Vamos colar aqui agora? Bora colar. Deixa eu pegar a cola. Cadê a cola? Está aqui. Já pegaram a cola? A verdade, a gente não tem já no celular da atenção. Gustavo é o carro. Você está adiantando com a câmera, entendeu? Estou adiantando só o lado dele. Você é bom, Gustavo. Pessoal, agora vamos colar aqui o nosso joelho. Ih, colou o joelho não vai dar para andar mais não. Não é o meu não. É o joelho aqui do lado. Fizemos esse sistema aí. Agora joga ali dentro do frange e depois só jogar. Vou colocar aqui, né? É. Vou colocar na posição certinha. Isso aí, ó. Isso. Retinho. Isso aí é a saída da água, né? A saída da água. Aí depois vai vir de lá. Rapaz, o sistema aí para poder criar a tilapa aí vai ser top, galera. Novo sistema aí. Juntamente com o lago gigante aí e aquele filtro top lá. Espero que dê tudo certo aí. Ah, com certeza. E a água eu já coloquei acelerador de processo aí, galera. Já está bem desenvolvida a água aí e vai ser filé aí para poder criar a tilapa. Mostra ali, Rodrigo, colando ali. Colando, cara. Tchau, é o problema. Galera, agora vamos passar a colinha aqui para a gente estar... Não sei se dá para vocês verem aí. Dá para ver, Rodrigo? Dá para ver. Vou colar aqui. Colou. E a nossa... Nossa, a saída da água já está... Ah, trem bravo. E vamos colocar a bomba aí, né? Mais um oxigênio ali, né? Comprei um mangueirão aí, bom aí. Eu vou utilizar o sistema de mangueira para não poder não ficar aquele negócio cheio de emenda aí, igual eu fiz nos filtros aqui, ó. Comprei essa mangueira aqui, galera. Como é que é essa mangueira aqui, Tião? Fala aí. Essa mangueira aí. Fala um pouco dessa mangueira aí. Rapaz, não sei, Rodrigo. Não sei explicar direito essa mangueira que eu nunca trabalhei com essa mangueira. Ah. Eu trabalho com cano, cara. Ah, então tá beleza, então, Tião. É uma mangueira, mas... Aí, galera, olha o sistema aqui, ó. Jogando por baixo aqui, ó. Para cair dentro do lago. Estou doido para ver funcionando. Olha os cocos. Jogar no quintal do vizinho. Está vindo de lá. Rapaz, olha. Sabamos que é só um aberto? Só um aberto. Jogar lá no quintal do vizinho. É dele. Não, não pode pegar nada dos outros, né, cara? Tem que jogar lá no quintal do vizinho. Aí, ó. É minha sogra mesmo? Galera, eu coloquei isso aqui no lago, ó. Olha só. Para vocês verem. Para poder aumentar. Acelerador de biologia. É... Pro... Probi... Não sei o nome que não. Aí, ó. É isso aqui que eu coloquei, ó. Coloquei alguns desses aqui no lago para acelerar aí, ó. Aí, quando eu joguei, o lago ficou um pouquinho verde. O raio disse que fica um pouquinho verde para poder estar fazendo o processo aí. E depois ele fica transparente. É. Eu comprei também. Eu vou mostrar para vocês depois aí. Eu comprei argila expandida para me terminar de colocar o... Fazer o filtro aqui, ó. Para ficar bem cristalino para vocês aí, ó. A bomba está aí, ó. Essa bomba aqui... Deixa eu falar. Pode falar. Ô, galera. Nós estamos aqui com a bombinha aqui. É solo best, né? Isso mesmo. 2 mil litros por hora. 2 mil 170. É? 150. Aumentou mais 150, né? Aumentou. Rapaz, você é malandro. Agora, agora vamos colocar isso aí. Essa mangueirinha aqui. A mangueira é mais fina do que o cano aqui, galera. Dá um trabalhozinho aqui, mas... A gente vai tentar encaixar daqui. Ó, facilitado, cara. Está vendo também? Olha o músculo do cara. Caralho, a gente é um músculo. Sempre quis ter um músculo assim. É? É só comprar um. Vai cair, hein? Bota um pistozinho, pega a bomba. Olha os bichos barulhentos. Isso é o fundo musical, galera. Fundo musical. Aqui, galera. Está prontinho já aqui? Galera, a mangueira é melhor por quê? Porque você não precisa ficar fazendo aquelas voltas danadas. Eu coloquei o cano para poder ficar esticadinho para jogar água aí. E é a melhor forma possível porque a gente tem que fazer aquele Vzinho ali. Isso aí. E vamos cortar aqui também um... Vamos precisar aqui de um... É, eu tenho o T ali. Tem? Uhum. Tem? Vai dar certo, hein? O que que não tem que fazer? Cortar aí e... Pega o T. Não, peraí, peraí. Ah, coloca o T ali. Depois você compra aqui uma tomada. Tu vem aqui e coloca. Eu posso ir lá comprar agora a tomada. Pode ir? Uhum. Então vai lá. Vou lá comprar a tomada então para poder ficar até melhor, né? Isso, vou lá comprar agora. Aguarda aí, galera. Aí, galera, olha só. Bateu certinho aqui, hein? Olha só. A bomba ficou ali dentro que vai sugar água para cá para jogar dentro da geladeira aqui. E vai cair para dentro aqui, ó. E a bomba aí, ó. E o sistema aqui vai jogar. Beleza? Tchão já colocou aqui já, ó. Cadê? Ó, rapaz. Já vedou certinho. Colocamos aqui, ó. É bom que não entra água. Filé. Top aí, ó. Agora é só ligar a energia lá de novo e botar a bomba para funcionar, beleza? Prontinho, galera. Olha só. Tá pronto aí, ó. As duas encheram. Só agora depositar a tilapia que eu e o Tião vão fazer as capturas. O lago está aí. Fizemos o filtro lá. Usamos um pouco da argila expandida aí. Show de bola, só. Ah, moleque. Ó. Ficou até limpa as galinhas ali. Olha as galinhas se esconderam ali embaixo ali. Meu pai colocou uma placa ali, ó. Está jogando ali para poder aterrar um pouco da lama ali. Né, pai? Top, galera. Olha só. Show de bola aí, ó. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do nosso sistema novo. Está saindo um pouquinho de água ali porque eu tenho que destapar ali para poder deixar encher. Eu queria ver a vazão. Aí está saindo um pouquinho de água. Eu vou tirar lá para poder aumentar a vazão. Show de bola. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Foi mais aí um... um sistema novo aí que nós fizemos aí que eu e o Tião fizemos aí. Na verdade foi o Tião, né? Eu só tive a ideia e o Tião fez. Tião é bom. Link do canal do Tião na descrição do vídeo aí, gente. Quero agradecer muito a ele aí. Prontinho o nosso sistema. Agora eu vou procurar a tilápia porque eu quero tirar e criar a tilápia ali dentro. Não vou colocar só a tilápia aqui porque é cheio de tilápia ali. Eu quero criar pelo menos... Acho que dá para criar o quê, pai? Umas... Seis tilápias cada uma aqui? Umas seis tilápias cada uma? Dá mais? Dependendo do tamanho da tilápia nós vamos colocar umas dez tilápias ou mais aí. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê seu like e ative o sininho para as notificações aí. E só aguardar os próximos vídeos. Fui!